Irmão de Cauã Raimond, Pavel Raimond teve que passar por uma mudança no corpo para estar em um lugar ao sol. O rapaz vai estrear na TV na próxima novela das 9 da Globo como dublê do irmão famoso. Aos 33 anos, o ator ajudou Cauã na empreitada de interpretar os gêmeos Christian e Renato na trama das 21 horas de Lícia Manzo. Em conversa com o site oficial da Globo, ele se mostrou bastante ansioso. Estou bem ansioso para a estreia. A expectativa é grande, não é todo dia que a gente estreia na TV na novela das 9. Ainda mais ao lado do irmão. Foi uma experiência incrível, declarou Pavel. Foi um aprendizado gigante, uma honra contracionar com tanta gente consagrada e que eu admiro, afirmou o irmão de Cauã, que teve mudança no corpo para o trabalho. Ganhei 5 kg para a gente ficar com o corpo mais parecido, contou. Pavel Raymond tentou ser modelo quando era mais novo. Depois, decidiu seguir outro rumo bem diferente e se mostrou em veterinária. Nos últimos tempos, no entanto, fez cursos de atuação e acabou sendo escalado para um lugar ao sol. No folhetim das 21 horas, o rapaz não aparecerá com seu rosto. Ele atuará apenas como dublê em cenas em que os gêmeos Christian e Renato, vividos por Cauã, encontram-se-nas juntos. Cauã Raymond desabafa sobre novela Depois de passar longos meses em gravações da nova novela das 9 da Globo, Cauã fez um desabafo público nas redes sociais em setembro. Com o trabalho em meio aos protocolos contra a Covid-19, ele afirmou que estava exausto. O ator usou seu perfil no Instagram para comentar sobre os trabalhos de um lugar ao sol. Na ocasião, ele falou sobre o encerramento das gravações e revelou que o momento o deixava inseguro depois de passar tanto tempo gravando. Agora no final da novela, faltam duas semanas e meia. Estou completamente exausto. É aquele momento que bate uma insegurança na gente de todo o trabalho. 14 meses gravando, filmando e torcendo sempre para ficar bom, confessou Cauã. O ator ainda expôs seu nervosismo e a exaustão com o trabalho. Conversando com os diretores, tentando fazer sempre as melhores cenas e contar essa história. A cabeça fica, faz sinal de zumbido. Mas faz parte. Tenho certeza que vocês vão gostar, disse ele. O ator ainda expôs seu nervosismo e a exaustão com o trabalho. Com Cauã Raymond em dose dupla, Um Lugar ao Sol estreia em novembro.